E eu sou uma pessoa que eu exijo respeito, porque eu respeito. Se eu não tenho nada contra você, eu te respeito. Agora, se você pisou no meu calo, aí você aguenta, porque eu vou pisar até ele descascar. O que que te diz respeito, por exemplo? Você estava nervosa, você chegou aqui meio nervosa, porque você ouviu o seu aparelho. Não, eu falo, não precisa nem você falar. Pode deixar que eu vou falar já para o telespectador saber o porquê que eu ainda estou um pouco nervosa. Está nervosa aí, está nervosa. A Luísa Amiel esteve aqui, um dia desses. E quando ela começou a falar de Márcio Imperator, um idiota, um babaca que não tem culhão para assumir agora, que falou, falou lá no fundo. Ah, puta! Inclusive você debateu, não pode falar essa palavra. Então eu acho assim, seja homem, seja macho. Se você está aqui agora nessa sala, fala na minha cara. Me chama de puta aqui na minha cara. Eu quero ver se você tem coragem. Então eu acho o seguinte, carinho. Você tem que ver que não foi do lado de casa, não? Ainda bem. Não, não foi. Foi para lá. Então eu acho o seguinte, eu acho o seguinte assim, aos olhos da sociedade, ao ver da sociedade, se uma garota sair na rua de shortinho curto, uma roupinha curta, ela pode ser virgem. Olha lá, vai a putinha, olha. A mulher pode dar só para o marido dela. Mas se ela sair com uma roupa, mostrando alguma coisa, é puta. Então, cara, tem a puta burra que vai trabalhar para ajudar o marido a sustentar a casa e ele vai gastar o dinheiro na zona e tem a puta esperta. Você está entendendo, meu amor? Então para e pensa. Às vezes você está trabalhando e a tua mulher está jogando o outro na tua cama. Se é que tem mulher, né? Como é que é o malandro? Como é que é? Ela está nervosa. Aí quem é a puta da história? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Já falei. Tá calmo agora? Pronto, falei. Tá bom, bom. Lavei minha alma. Lavo a alma.